A Restart surgiu no colégio, a gente conhecia do colégio, se conhece desde os 9, 10 anos. A gente toca junto desde uns 12, né? Hoje eu tô com 19, os meninos tem 18. E a gente teve um milhão de bandas juntos, assim, ou os quatro juntos, ou então às vezes saia dois, entrava outro dois amigos, ou às vezes tinha um quinto elemento. A Restart foi meio a nossa última chance, assim, a gente chegou e falou, pô, vamos fazer uma banda de verdade, ver se a gente trabalhar de verdade, ver o que acontece, né? E eu quis escrever uma canção que pudesse te fazer sentir, pra mostrar que é o meu coração... Eu e o Kobo a gente estudou em conservatório, quatro anos, a gente estudava guitarra popular, então a gente, pô, teve uma bagagem gigante de MPB, de Jazz, de Blues, que a gente tinha que estudar, junto com as outras bandas. Então a gente já teve banda de metal, banda de punk rock, banda moleque, né? Quando você é moleque, você vai passando por fases. Então eu acho que isso tudo somou também, pra, né? Quando a gente fez a Restart, já dois anos atrás, a gente já tinha mais cabeça e tal. Pra gente chegar no som que é a nossa cara, assim, no som que a gente tocava e falava, pô, legal, isso é o que a gente gosta de fazer. É muito louco porque é... foi meio do nada, assim. Então, a gente veio pro Rio aqui, em Duque de Caxias, né? E tinham, tipo, 300 pessoas. Aí a segunda vez que a gente veio, já tinham, tipo, 2 mil. Aí agora tem quatro, né? E a galera, tipo, se esperar, já tá vendendo de outubro já, o próximo show. E, na verdade, acabaram os ingressos há 15 dias atrás, assim, antes da gente, né? A gente nem tava pensando, assim, no show. Na verdade, quando a gente ficou sabendo que tinha fechado um Happy Rock Sunday aqui mesmo, a gente falou, meu, e agora, né? Porque a primeira edição que a gente fez em São Paulo, lembra que a gente ficou um mês, assim, preparando o show, preparando o palco, falando, meu, vamos... Nervosismo de saber se ia lotar, porque foi um passo importante na nossa carreira, a gente tá saindo de casas que eram um pouco menores pra uma casa de um porte que nem o HSBC, que nem o Vivo Rio. Então, quando a gente trouxe esse... o Happy Rock Sunday pra cá, a gente também tava super nervoso, assim, tanto que aí quando chegaram pra gente falar, meu, esgotaram os ingressos. A gente falou, mentira, assim, não dá pra acreditar. E ainda faltava muito tempo, né? Faltavam uns 15 dias ainda pra chegar no show e já tinha acabado os ingressos. Então a gente ficou, assim, sem palavras. E hoje chegar aqui, mesmo na correria, assim, já tá... a sociedade já tá batendo forte. A gente já curtia, desde o começo da banda, coisas de camiseta, acessórios, esses tênis, assim, mais coloridões. E na primeira sessão de foto que a gente fez, a gente falou, pô, vamos colocar uma... fazendo um fundo branco, fazendo uma coisa diferente, em vez de fazer aquela foto clássica, né, de banda, que é meio todo mundo de pé, todo mundo sério. A gente falava, vamos... sei lá, alguém deu a ideia de umas calças coloridas, a gente falou, sei lá, vai ficar legal e tal. A gente acabou acrescentando, com umas bexigas, umas doideiras, assim. E a gente acabou ficando super feliz com o resultado, né? Quando a gente olhou, eu falo, pô, acho que tem tudo a ver com a pegada do som da banda, tem tudo a ver com a nossa cara, que a gente é moleque também, quem conhece a gente vê que a gente é meio... meio crianção e tudo. E acabou que a galera aceitou, assim, depois de um tempo, não foi desde sempre, né? Tá aceitando ainda. É. O rap e rock é o nosso estilo, que a gente pode fugir tanto pro lado, se a gente quiser fazer uma música mais pop, a gente pode fazer, se a gente quiser fazer uma música um pouco mais rock, porque, assim, é um estilo que a gente se autodefine, então a gente não tem, acho que, limites dentro dele. Normalmente, quando um artista concorre a primeira vez, tem aquele... meio aquele estigma de concorrer à revelação e pronto, assim, né? Então, esse ano, quando a gente foi indicado, primeiro saiu o Multishow, né? Foram cinco indicações, então, entre elas, tipo, clipe do ano, banda do ano, depois saiu o VMB também, Hit do ano, Artista do ano. Foram somadas onze indicações a todos. É, no total dos prêmios. Mas, então, a gente ficou super contente e até surpreso, assim, porque acho que as indicações também, elas representam um pouco o outro lado, além do público, que é o lado da galera do meio musical aceitar ou ser obrigado a aceitar, gente, eu não sei direito qual das duas, mas de ter esse lance do respeito, e que pra gente é demais poder concorrer em categoria do lado de bandas que, pô, a gente... A gente sempre foi fã. A gente sempre foi fã e hoje em dia pode dividir o palco e tudo, mas continua sendo fã, né? Pô, o Capitão Inicial, o Charlie Brown, mesmo o NX, essa galera que é mais nova, entre aspas, né? Mas você concorrer, meu, só com a galera pesadíssima. Pesadíssima. Vai rolar uma paradinha nova, hein, né? A gente tá planejando umas coisas novas, que a RESTART gosta de lançar umas coisas inusitadas, assim. Enquanto a galera pensa que a gente tá num lugar planejando alguma coisa, pensando alguma coisa, a gente lança uma parada completamente diferente do que todo mundo já imaginou. Mas é surpresa, né? Acho que a gente não pode adiantar tudo, senão, pô, até estraga ou quebra todo o clima que a gente tá planejando. A gente tem mostrado, assim, algumas coisinhas, só pra dar aquele gostinho de quero mais. E a galera tem curtido, então... E aí, galera! E aí, meu! Galera do Saraiva Conteúdo. Saraiva Conteúdo. Saraiva Conteúdo. Galera do Saraiva Conteúdo. Nós fomos a RESTART, a gente vai fazer um show aqui hoje no Vivo Rio, com mais surpresas, mais novidade, mais alegria e mais energia pra vocês. Então, tá marcado. Obrigado, hein, abraço. E eu vou te esperar aonde quer que eu vá